Fala meus amigos, beleza? E aí você está no canal Construção em Ação, eu sou o Johnny e hoje aqui eu vou mostrar para vocês como vamos iniciar aí a colocação das placas de gesso 3D, beleza? Vamos fazer junto ou se você vai fazer depois vai anotando aí que eu vou mostrar o passo a passo completo desde iniciar aí a colocação até a última pedra, beleza? Então continua com a gente aí e já deixe aí o seu like que você vai gostar muito desse vídeo, tenho certeza que vai te ajudar bastante. Se inscreva no nosso canal aí e ative o sininho de notificação, fique ligado aí nas nossas novidades, beleza? Então, sem muita delongas, bora lá! Já mostrei aí no canal a preparação aqui da parede para você poder aí iniciar a colocação do gesso. Picotou aí, fez a mistura aí dos produtos nos produtos, passamos na parede. Agora vamos iniciar a placa, fechou? Vou mudar a câmera aqui e vou mostrar para vocês aí a parede aí e para explicar melhor aí como nós vamos começar o assentamento aí das placas, beleza? Galera, olha só aí a parede. Eu já fiz algumas anotações já para adiantar aí o vídeo e facilitar aí, beleza? Veja como é que é aqui 2,45? 2,45, pessoal, é a altura aqui, lá do rodapé da minha parede até lá em cima o pão, beleza? O seguinte, essa é a altura. Então, você aí que já está fazendo junto ou vai fazer depois, já marca aí. Mede a altura, pega a altura lá embaixo, a marcação, o ponto de lá, até em cima. 2,45. Por que você vai anotar isso aí? Para você saber como você vai começar lá embaixo, para terminar lá em cima, ou seja, com um recorte maior ou menor, ou sem nenhum recorte aí, beleza? Dependendo da peça que você vai começar. Se ela é quadrada, é ideal você fazer dessa forma para você terminar lá em cima sem nenhum recorte, beleza? Fica bacana. Mas como eu vou usar aqui o efeito colmeia, ou dependendo de onde você estiver aí, vou usar esse nome, é o hexagonal, hexagonal, porque elas têm 6 pontas. É diferente aí, eu não quero terminar lá com os filetes inteiros, essas coisas, eu quero fazer diferente. Então, aí vai da sua preferência. Depende como, do jeito que você quer terminar lá, vai ser a forma que você vai, o que vai mandar, é a forma que você vai começar ali, beleza? Então, fechou. Marcou aí? Tem 2,45. O que você vai fazer agora? Já coloquei aqui no chão. Está vendo? É o que vocês vão fazer aí. As peças, uma em cima da outra, olha lá. Você vai, você precisa fazer essa montagem aí no chão antes de mandar para a parede. Coloquei elas aqui, ó, na posição. A quantidade ideal que eu consiga chegar ali na minha altura de 2,45. Então, peguei lá da ponta mais alta, lá. Até aqui, está vendo que eu já marquei? Até aqui, eu tenho os meus 2,45. Ou seja, essa quantidade de peças aqui, que é 2, 4, 6 peças e um recorte, é a quantidade ideal que eu vou usar aí, em um porfileira, para terminar lá em cima, dessa forma aqui, ó. Eu quero que essa ponta aqui, é a ponta que termine lá em cima, beleza? Se você quiser que lá em cima termine cortando aqui, ou cortando aqui, aí você, por exemplo, você vai medir daqui, você recorta aqui, ó, eu quero esse recorte lá em cima. Então, você mede daqui para lá, até dar a sua altura. Eu quero que comece daqui. Então, eu peguei essa ponta, medi 2,45 e acabei aqui. Então, essa peça, é a primeira que vai aqui embaixo, para mim poder terminar daquela forma ali. Fechou? Esse é o meu recorte. Agora aqui, vamos para a parede novamente. Aquela peça com recorte, depois de eu tirar aquela ponta de baixo, ela vai acabar aqui, ó. Essa é a linha. Você pode, ou você coloca aqui uma régua, e começa daqui para cima, depois você põe a de baixo. Se você tiver um pouquinho mais de prática, você marca aqui, fiz a marcação, eu já vou começar de baixo. Então, eu já corto aquela pedra, o que está passando ali, e já começo daqui de baixo, sem passar dessa linha. Beleza? Porque daqui para cima, é o que vai fazer a minha peça terminar lá em cima, inteira. Beleza? Então, vindo aqui de novo, ó. Isso aqui é o que eu vou tirar da minha peça. Vou cortar ela, e já começo ali de baixo, colocando elas, seguindo a linha. Pessoal, não deixe de fazer a linha. Beleza? Por quê? Se o seu rodapé ou piso, se você for começar direto do piso, tiver alguma diferença, aí você vai, vai ficar com o seu vestimento ou torto, ou uma ponta lá em cima vai ficar mais alta que a outra, aí o seu trabalho vai ter problema aí. Beleza? Então, essa linha aqui, que eu medi lá o tamanho, passei o laser, ou se eu usar a mangueira de nível, você tem que deixar no nível a linha, para lá em cima não dar diferença. Beleza? Qualquer diferença que tiver aqui embaixo, ela vai ficar aqui, não vai passar dessa linha. Fechou? Então, é isso aí. Fez a marcação da altura. Beleza? Aí, ó, certinho. Fiz a marcação na peça, que vai dar os dois, quatro e cinco lá, para terminar da forma que eu quero. E, está vendo? Então, vou recapitular para vocês aí. Mede a altura. Mediu a altura? Coloca as peças no chão. Pega do ponto que você quer terminar lá em cima e mede até onde vai dar a sua altura ali. Beleza? Marquei nela aqui. Então, essa parte de baixo aqui, eu não preciso dela. Fechou? Fez isso. Aquele recorte, a peça que vai ser o recorte, você vai pôr a altura dela aqui e vai tirar o nível. Bateu o nível, ou você coloca aqui uma régua e começa da segunda fiada para cima, ou você faz a linha aí, riscou, e começa da primeira sem ultrapassar essa linha aqui. Beleza? É isso aí. Você já pode começar aí o assentamento do seu gesso 3D para ela terminar lá em cima do jeito que você quer. Você que manda aí no seu acabamento. Beleza? É isso aí. Vou mudar a câmera aqui para falar com vocês. Então, galera, viu aí que simples, fácil? Falei, expliquei certinho para vocês. Pegou a altura, montou aí as suas peças no chão, botou aí, tirou a diferença que é do recorte, ou você começa lá da primeira ou começa da segunda. Aí, lá em cima vai acabar do jeito que você quer. Ou você deixa um recorte pequeno, ou deixa um recorte maior, ou não deixa nenhum. Se for uma peça aí quadrada, você faz dessa forma aí, lá em cima, todas as suas peças serão inteiras. Que é onde ali, onde dá a visão maior aí de quem chega na sua casa. Beleza? Eu vou usar essa aí hexagonal. Então, lá em cima, eu não quero que fique, por exemplo, mostrar para você aqui. Eu não quero que fique, por exemplo, aqui, uma peça assim cortada. Eu quero que essa peça tenha lá, e aqui, de toda forma, eu vou ter que pôr uns recortes. Não tem jeito. Beleza? Eu prefiro dessa forma, fazer uns recortes aqui, para dar um efeito mais legal aí, do que ficar uma linha inteira com um recorte dessa forma aqui. Fechou? É nóis. Obrigado. Até mais. Essa é a dica aí para vocês. Iniciar o seu gesto 3D com qualidade e o acabamento. Show de bola. É isso aí. Até mais. Obrigado. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Obrigado.